Agora estou filmando eu aqui, rodando aqui para ver que eu vim aqui no fundo aqui, olha lá, fica lá, olha lá, estou filmando vocês, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, fica aí, vai pegar você, vai lá, vai lá, cadê ele, olha lá, olha lá, olha lá o francão, olha lá, está aparecendo no meu fundo ali, para confirmar, para confirmar.